Você que acompanha o Santa Cruz Online me encontra em frente a delegacia de Santa Cruz do Capibaribe na noite desse domingo onde vou trazer informações sobre um atropelamento que aconteceu na BR-104 lá no município de Toritama onde três pessoas acabaram sendo atingidas por um homem que estava conduzindo um caminhão Volkswagen de cor branco a pessoa que estava dirigindo este caminhão trata-se do Robson Cristóvão da Silva de 27 anos de idade ele acabou atropelando essas pessoas, conversar agora com um dos agentes da PRF aqui do estado de Pernambuco com o Romão Marcílio que vai trazer as informações aí, o que realmente aconteceu onde esse atropelamento onde culminou com a morte do cidadão, o senhor José Cecílio da Silva de 60 anos de idade acabou não resistindo e faleceu após dar entrada no hospital lá na Nossa Senhora de Fátima enfim, como é que se deu essa situação que vocês puderam colher de informações sobre esse acidente que aconteceu lá em Toritama? nós fomos acionados para verificar um acidente com a vítima fatal lá em Toritama ao chegar no local, a gente fazer o levantamento do acidente foi solicitado ao motorista do caminhão para ele realizar o teste do bafômetro que é um procedimento normal em caso de acidente toda pessoa envolvida em acidente é obrigatório a gente solicitar que a pessoa faça o uso do bafômetro e o motorista ao fazer acusou um resultado de 1.11 que é um nível muito alto com relação ao que é permitido é um nível que já dá a questão da prisão em flagrante e já que ele também era o motorista que estava conduzindo no caminhão que tinha vitimado essa pessoa juntou aí os dois crimes de alcoolemia e do homicídio culposo no volante e a gente está aqui na delegacia para fazer os procedimentos Agora Marcílio, o que chama a atenção também e que vai agravar mais ainda a situação do Robson é que após o acidente ele fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro É, ele não permaneceu no local, ele só foi abordado depois pela guarda municipal de Toritama se não fosse a guarda municipal que tivesse presenciado o acidente com certeza ele teria se evadido, a gente não teria feito aí a prisão dele As outras vítimas, o senhor tem informações como é que está o estado de saúde dessas pessoas? Não, foram só ferimentos leves, não foram nada grave só quem foi atingido realmente de forma grave, que chegou a falecer foi o cidadão aí, o senhor O caminhão do Robson, os procedimentos que vão ser realizados por parte da PRF? O caminhão foi recolhido ao pátio por estar com a documentação atrasada desde 2012 e ter outras irregularidades também, por isso foi recolhido ao pátio O Robson é habilitado? Ele é habilitado, normal, a habilitação dele está normal O que ele falou sobre esse acidente, o que ele contou para vocês, o que possa ter acontecido? Ele falou que não viu o cidadão, tinha veículos ali estacionados no acostamento, ali na área de Toritama devido a feira também acontece muito isso mas mesmo assim, pela velocidade que ele vinha, não há o que se falar justamente por ser um dia da feira e ter muita gente ali é para a gente redobrar a atenção e passar ali com uma velocidade bem reduzida Então ele alegar que porque tinha muito movimento, não justifica Os procedimentos aqui já foram adiantados? O que é que vai ser realizado? Estamos aí iniciando os procedimentos e com certeza ele vai ficar, vai ser recolhido ao presídio porque aí há o conjunto de mais de um crime e deve ser submetido a uma audiência de custódia ao juiz amanhã para saber se vai permanecer preso ou não Ok, agradeço a você pelas informações, lamentar o que aconteceu com esse cidadão e fica até o alerta para quem dirige aí, que álcool e direção não combina É, com certeza, se ele não tivesse sob o efeito de álcool, fosse só o caso do homicídio culposo a situação seria outra aqui na delegacia Como foi comprovado através do teste do bafômetro, que ele tinha ingerido bebida alcoólica então a situação dele fica bem complicada agora O que ele está com o senhor nessa ocorrência? Eu e o policial Rômulo Ok, então aí, lamentavelmente, trouxe aqui informações sobre o cidadão que acabou morrendo lá em Toritama é o senhor José Cecílio da Silva, de 60 anos ele que residia em Gravatá de Biapina, mas atualmente estava morando lá em Toritama infelizmente, acabou sendo atropelado, né o rapaz que estava conduzindo o caminhão, veículo Volkswagen, de cor branco agradeço mais uma vez, obrigado é o Robson Cristóvão da Silva, de 27 anos ele que foi preso em flagrante após o acidente, após ele ter atropelado essas três pessoas ele se evadiu do local, sem prestar qualquer tipo de socorro a equipe da guarda municipal, juntamente com os agentes de trânsito lá de Toritama, saiu em acompanhamento no intuito de interceptar o Robson conseguiram acompanhá-lo aqui no distrito de Pão de Açúcar onde de imediato, o pessoal já havia pedido apoio a equipe da PRF, a Polícia Rodoviária Federal aqui do Estado de Pernambuco onde realizou a condução aqui do Robson para a delegacia, onde neste exato momento está sendo realizado aí os procedimentos de praxe ele já foi conduzido para o exame de traumatológico encontra-se aqui na custódia da delegacia de Santa Cruz ele vai ser atuado aí em flagrante pelo crime de alcoolemia e também a questão da homicídio culposo já que matou esse cidadão através de atropelamento ele estava conduzindo esse caminhão, estava sob efeito de álcool amanhã, com certeza, será apresentado na audiência de custódia lá em Caruaru, onde lá o juiz vai decidir se acata a decisão do delegado e mantém o mandato de prisão no caso, mantém a prisão do Robson ou ele vai responder em liberdade lamentavelmente, esse trágico acidente esse atropelamento que aconteceu hoje lá no município de Toritama, na BR-104 com informações, Jabson Nunes para o Santa Cruz Online